Oi gente, tudo bem? Meu nome é Guilherme, é meu primeiro vídeo no canal Gente, meu nome é Guilherme Henrique, só que vocês podem me chamar de Gui Eu tenho até 5 anos e meu sonho é ter um canal no Youtube e agora meu sonho está se realizando Então Gui, qual é a sua comida favorita? Feijoada Hummm, Gui, qual é o seu doce favorito? Chiclete Hummm, você prefere doce ou salgado? Salgado Hummm, você prefere pizza ou hambúrguer? Pizza Hummm, muito bom Você prefere brigadeiro ou beijinho? Brigadeiro Qual foi o tema da sua festa de 5 anos? É, o nome de ferro Hummm, foi muito bonita a festa, né? É Você gostou? Sim, eu ganhei roupa, muitas coisas, eu ganhei patinete, eu ganhei várias coisas Hummm, você gostou? Não gostou? Eu gostei do meu aniversário Hummm, e qual seria o tema do seu próximo aniversário de 6 anos? É, eu não sei muito bem, mas eu quero que seja do Batman Hummm, sua roupa está combinando, né? Com o Batman É Porque o Batman é preto, eu estou com a blusa preta Gui, qual é o seu lugar favorito que você mais gosta de ir? No, é, o shopping Hummm, o que você faz no shopping? Eu compro várias coisas Hummm Qual é o seu sabor de pizza favorito? Milho De milho? Milho verde, né? É, milho verde Você já provou pizza doce? Não Hummm Gui, em qual série da escola você está? Eu estou no grupo 5 Eita Muito bom, hein? Você é inteligente? Sim O que você mais gosta de levar de lanche para a escola? Maçã Hummm, bem saudável, né? É Qual é a sua fruta favorita? Banana Banana Um lanche que você gostaria de comer todos os dias? É Uva Uva, bem saudável, né? É Eu acho uva muito bom Muito saudável também Bom, gente, aproveita e deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo novo Beijo e tchau Tchau